Olá, Cassiano Bittencourt pelo Abertura de Mercado do Investir com Sim. Um bom dia a todo mundo, são 8h33 da manhã, do dia 23, do 4 e do 24. O vídeo de organização do canal aqui embaixo na descrição, como sempre, o link da lojinha também. Essa daqui veio com outras três camisetas, duas camisetas e a caneca que eu comprei do Investir com Sim. Então assim, chegando a ter sido super gostoso, amei de paixão. E finalmente chegou, tinha pedido já fazia algum tempo, eles demoram um pouco mais na entrega, mas valeu super a pena, adorei aqui o produto. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem, positivo para o portfólio, volume ok para uma segunda-feira. Acontecimentos, a gente tem o projeto Figueira da Klabin, não o do Igotemi. Está começando a operar, que é basicamente uma máquina enorme de produção de papel ondulado, que deve ajudar bastante na racionalização da produção de papel ondulado da Klabin. A gente comentou isso aí quando da divulgação do projeto. Lá atrás tem nos vídeos das análises do canal, está explicando mais a fundo, de qualquer forma, bem positivo para a operação da Klabin, que deve ter melhoria na qualidade operacional e possivelmente no volume vendido de papelão ondulado. A Fleury comprando o Centro Diagnóstico em Santa Catarina, se não me engano em Itajaí, Balneário Camboriú. Está pequeno porte ali, R$70 milhões a compra como um todo. Está aí dando entrada no estado, então começando a expandir, começando a abrir um campo aqui de possibilidade no estado de Santa Catarina. Eu moro em Floripa, então é na minha região aqui. Está azul passando a Gol em Market Share, em participação no mercado. A Latam também com aumento de participação, confirmando o que foi comentado lá atrás, que você tem ali a recuperação judicial da Gol, afastando parte dos clientes, dado quando a substituição pelo mesmo trajeto é possível por uma das outras aéreas, uma vez que se eu posso comprar o bilhete aéreo, o ticket aéreo, a passagem, por uma operação que não está em recuperação judicial e eu corro zero de risco daquilo ali não ser efetivado, por que eu faria uma operação que está passando por uma recuperação judicial que pode vir a dar algum nível de problema, por menor que seja a probabilidade. Então, como falado lá atrás, e aí na época falaram, não, que não é bem assim, a gente vê aí a queda de participação no mercado da Gol, certo? Deixando aí participações tanto para a Azul quanto para a Latam, que são as outras duas competidoras ali no que tange maior porte aí de atuação no mercado doméstico, certo? Então, olho de Tandera funcionando. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base ao fechamento de ontem, Grupo Casbahia, Lojas Renner e Dux, Azul, InfraCommerce, Ambipar, Multis, Serena, Fleui, BR Partners, Minerva e Açaí. E dúvida, dúvida, estou sempre no Instagram, arroba e vestiu com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre atirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pesa bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos mais tarde nos Seleções e Rio e Short durante o dia. Valeu, galera, beijão!